O Mundo Empresarial apresenta pra você agora mais uma história de um empresário de sucesso. Os irmãos da Joelma tinham uma ideia na cabeça e colocaram em prática, mas jamais imaginariam que o negócio daria tão certo. Foi desde 1983 que a empresa possui hoje uma moderna fábrica na cidade de Rio Claro. 30 anos depois do início dos trabalhos, ele só tem a comemorar. É uma história, eu digo, uma história de sucesso, né? Graças a Deus nós começamos aí com um hobby. Um dos meus irmãos achou legal trabalhar com apicultura e de repente isso se tornou algo lucrativo. Um outro dos meus irmãos iniciou, daí eu tava me formando como farmacêutica na época. Nós iniciamos basicamente com exportação de extratos de própolis pro Japão. Foi uma das empresas pioneiras do Brasil, né? A exportar, porque a própolis lá é reconhecida de uma qualidade excepcional. Porque os japoneses sabem que a própolis brasileira é de uma qualidade muito boa pra saúde, né? Trabalhar com o comércio e produção de mel não é coisa fácil. A equipe tem que ter bastante certificados, as práticas de fabricação, as práticas de manufatura e também que garante que a empresa cumpra todas as normas exigidas pela legislação e pela fabricação de alimentos seguros. Na China, em outros países, tem muitos resíduos, tem antibióticos, tem pesticida. O produto não é natural. E o Brasil, a nossa produção, a Lambertus, se cuida muito pra que saia um produto 100% natural. Realmente lá do néctar, da planta, da vegetação. E isso é o diferencial. Depois de todo o processo, o produto fica armazenado em galões como este. Daqui, eles saem para exportação em 13 países do mundo. Todos os meses, a empresa produz, em média, 200 toneladas de mel. Aí o mel, nós começamos trabalhando no mercado interno e depois nós exportamos pra Alemanha, pra Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, vários mercados. Muito exigente e o último pra nossa grande surpresa, hoje nós exportamos pra China. Desde a abertura no mercado, a empresa não para de crescer. Hoje, são 12 países que recebem os produtos de Rio Claro. A intenção é que mais deles continuem recebendo esse sabor inconfundível do bom mel brasileiro. E o Brasil também tem uma flora enorme. E isso produz o quê? O mel realmente que vem da planta, que é isento de poluição. Então, nós temos dois fatores muito bons. Somos do Brasil e temos certificações de qualidade que garante, e essa junção garante pro importador internacional que ele vai receber um produto de qualidade. E aí